A recepção do público para esses dois últimos álbuns que você fez com eles, que eu vejo que o Dystopia, ele é bem diferente do resto da discografia do Megadeth, né, e ele ganhou um Grammy. Ganhou um Grammy, tá. E o último, The Sick, The Dying and the Dead, ele é mais parecido com o resto do que o Megadeth já fez, então eu queria saber como foi a recepção do público, né. Ah, eu não sei se, bom, pode ser, a tua impressão, mas é, teve o Grammy, né, então o Grammy é um bom resultado, é um belo de um atestado, um selo de, esse negócio é bom, porque é a indústria, né, os teus colegas da indústria votando, é o Oscar da música, né, votando, então tem uma categoria lá de Heavy Metal Performance, e a gente ganhou, né, foi indicado e ganhou, tinha outras bandas fantásticas lá, foi legal, né, de estar lá, Los Angeles, tal, aquela coisa toda. E ganhar aquela estatueta, né, do Grammy, aí no próximo, desse segundo que eu gravei com eles, foi indicado também pro Grammy, mas o Ozzy ganhou, né. Merecidamente, porque o Ozzy, talvez tenha sido o último álbum deles, eu não sei, e tinha o Jeff Beck, que tinha acabado de falecer também, um guitarrista, então era um álbum que a indústria ia votar naquele álbum, né, tipo, eu já, quando eu vi que o Ozzy tava indicado, vai ser difícil, é simbólico, né. Provavelmente é o último da carreira dele, tinha vários convidados importantes, tinha o Jeff Beck que tinha acabado de falecer, então, era, mas também, é, pros fãs que não tem nada a ver com o Grammy, né, o fã, ele vota dando like ali, gostando, comentando, tal, então os dois álbuns foram muito bem, foram muito bem recebidos, né, e aí, e também, pela, pela crítica ali, pelo, pelos colegas da profissão ali com o Grammy também, né, e outros prêmios que rolaram também, mas o Grammy com certeza é o mais, né, claro, emblemático, emblemático e principal da indústria, principalmente pros americanos, Grammy é um negócio, pô, Grammy winner, né, você já bota no teu currículo, né, tipo, é um negócio legal, né. Agora, se você me permite, eu vou fazer uma pergunta muito técnica de guitarrista aqui, tá bom, tá bom. É chata a pergunta ou não? Cara, pra você talvez seja. Pra, pra, pro público. Acho que o Fábio vai gostar. Não, e pra ele. Cara, ó, eu queria saber se você percebe, assim. Chato, 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 chato. Só como você começou, como você percebe já. Tô brincando. A minha liberdade de... Tô brincando, manda barulho. Eu queria saber se você percebe que, se você tem fases que você fica, por exemplo, muito viciado em alguma técnica ou em algum clichê, que, por exemplo, no distópio... Clichê que você fala na música de quê? Ah, um clichê harmônico, assim. É, existe também na música. Muitos clichês, assim. É? Como na fala. Como no cinema. Maneirismo. É. No cinema, você fala, puta, clichêzão, agora vai aparecer tal... Também na música também. Sim, sim. Previsível, na verdade. Previsível. Tá, na música tem muito. Tá. Opa. Acho que no distópio, eu vejo... No distópio e no seu álbum do solo também, eu vejo que você usava muito aquele negócio da paletada híbrida com a oitavinha embaixo. Tá técnico, né? Paletada híbrida. O que é paletada? Pô, paletada híbrida é aquela que, meu... Quando você desce... Pode botar gasolina. É, gasolina e elétrico também, né? É, exatamente. É isso aí. É isso aí. E aí no Seek and the Dime tem... E vai mais rápido. É isso. Economiza também. Tem bastante daquele tapping com slidezinho também. Então rola esse negócio de você, às vezes, viciar numa técnica e ficar interessado nela. De uma forma geral, assim, na arte, né? Você repetir é ruim, mas ao mesmo tempo pode ser bom também. Porque quando mais você repete, mais você cria um estilo. É. Né? Esse maneirismo... Ou a Daniele, ele fala, né? Repetition... Repetition é legitimizes ou coisas do tipo, né? Quando você repete alguma coisa, você faz com que aquilo se torne um acerto, assim. Às vezes você erra alguma coisa, mas se você repete... Comunicação, você vai falar... Você mostra que aquilo... Não, não, eu não quero ir lá, não. Tem uma intencionalidade, né? Você vai falar vários não. Eu não quero ir mesmo, né? Eu não quero ir... Então a comunicação sempre tem repetição. E na música, a gente sempre... A gente imita a fala. Criando melodias, montando uma estrutura da música. Tem que ter repetição, tem que ter repetição. Com uma surpresa, é sempre lugar comum e uma surpresa. Imagino que um texto... Mesma coisa. Mesma coisa. Você leva pra um lado e surpreende. E surpreende. É. Você pega referências que a pessoa sabe e surpreende de uma... Né? Bota de uma forma inesperada em algum momento. Na música, é a mesma coisa. Você faz alguma coisa e bota um acorde de surpresa. Ou faz uma mudança de andamento, uma coisa de bateria diferente e tal. E você repete elementos e aquele elemento de tanto repetir, e se repetir com bom gosto, ele acaba virando seu. E aí vira parte do seu estilo. Então você eliminar esses maneirismos pode ser ruim porque você acaba virando um cara em soço. Aí você tem que achar quanto que você... Na média. Você repete esses maneirismos pra falar, ah, é o Kiko tocando. Entendeu? Então, no caso dessas técnicas que tem na guitarra, né? Você utiliza porque... Porque também sai de forma natural. É só característica também, né? Você tem que ficar equilibrando. Pera aí, eu tô, de repente, usando demais isso. Tá sempre indo pro mesmo lugar. Então eu preciso ir lá, mas já saí e tal. Aí você fica pensando nisso. Mas é importante você repetir. É importante. Em qualquer... Em qualquer forma de comunicação. E a música tá dentro dela. Agora eu vou puxar a sardinha pros meus brothers aqui. Eu queria saber como é que foi a escolha de você chamar o Luíde pra tocar com você nesse show que você vai fazer aqui, cara. Ah, é verdade, é. Ah, foi a galera falando bem dele e chamei. Cara, o Luíde... Um dia eu vou te mostrar. Ele é um moleque que ele tem... Acho que ele tá com 17. 20, 20, eu acho. 20. Eu acho que ele é mais novo, cara. O pai dele é mais novo que eu. Sério? Tipo isso. Cara, mas ele é simplesmente um baterista absurdo, assim. Ele é, cara, um dos bateristas mais fodas. É, o Bruno que toca no Angra foi assim. Sim, conheci, tinha 19, 20 também, né? É meio que a fase que a gente tá ali. Tipo, o Angra começou, eu tava com 19, 20, né? Você tá ali, tipo, você passou aqueles 4, 5 anos estudando pra caramba. E agora você tá botando em prática. É, você tá pronto pra ir, pra mandar ver. E aí você tá pronto pra tocar com quem for. Aí, claro que tem uma experiência, situações adversas, talvez. Você vai aprendendo a fazer isso que você vai te dando ao longo do tempo. Mas, assim, tecnicamente falando, 20 anos, 19, 20 e poucos anos, é uma época... É diferente, talvez, de outras profissões, né? Um cara, um cirurgião, um advogado, etc. Na música, você pega os grandes álbuns, seja do Pink Floyd, do Led Zeppelin. Quantos anos os caras estavam quando fizeram? O Jimmy Hendrix, o cara morreu. Eu tinha 27. Então, o cara tava fazendo aquelas obras-primas ali com 20 e poucos, né? E Beatles, é tudo nessa fase aí, né? Que você tá... Você estudou, você tá vivendo aquele momento atual, né? Da música ou da arte. E você coloca a tua identidade, se você consegue fazer isso, vai tá moderno e vai tá com uma identidade nova. E aí você consegue se sobressair. A maioria dos álbuns, a galera era nova. Não é verdade? É, acho que... De rock, de qualquer época. É, acho que depois que a banda se estabelece também, a galera fica meio nessa de... Tentar não inovar tanto, porque... Pra galera também, pros fãs, né? Remeterem às coisas antigas, ainda tentando inovar um pouco. Aí depende da banda, né? Mas é cada vez mais você ver isso, né? É uma questão capitalista mesmo, né? Porque assim, você tem uma banda que fez sucesso naquele primeiro álbum, ou seja, qualquer banda que a gente pensar aqui. No primeiro ou segundo álbum. Ela quer... Aí ela vem até um certo patamar de show. Ela quer... Manter o melhor. Manter aquilo ali. Ah, quero botar 500 pessoas. Mil pessoas. Aí ela tem que tocar aquelas músicas, sei lá, pra que as mil pessoas querem ver aquelas músicas. Ela não vai tocar o negócio totalmente diferente. Mas agora ela quer ter duas mil pessoas. O que ela vai fazer? Ela vai tentar usar as mesmas fórmulas que ela fez, que deu certo, pra ver se ela consegue crescer. É sempre assim. Porque ela quer sempre o quê? Lotar a casa. Porque pra lotar... Né? Porque ao mesmo tempo o resultado financeiro... É, não é mais sobre a arte, né? É sobre... O resultado financeiro vai te dar a possibilidade de gravar o próximo trabalho. Não é só pra você comprar uma casa com piscina. É pra você poder ser o próprio mecenas da tua própria... Tua próxima... Sua própria arte. O seu próprio turnê. Pra você ter melhores equipamentos. Melhores... Uma equipe maior. Etcetera. E gravar de novo num estúdio melhor. Com um produtor mais renomado e tal. Então... Pra fazer essa roda girar... Muitas vezes você tem que recorrer o quê? As coisas que deram certo só. E aí quando você vai ver... Você vai ver bandas lendárias tocando... Aquelas mesmas... 15, 20 músicas ao longo de 20, 30 anos. E não arriscam tocar outra coisa. Porque se começar a tocar outra coisa... O que vai acontecer? Pode ser que todo o negócio desmorone. E aí elas ficam com medo. Alguns outros artistas são mais... Vamos fazer o que é pra fazer. Eu acho que tem que achar um equilíbrio ali. Mostrar... Tipo... Educar um pouco o público. Educar no sentido de tipo... Ó, isso quem eu sou hoje. Tipo... Vem comigo, ouve também. Tipo... Porque as vezes o cara fica querendo ver... Aquele artista que o cara... Se não você tem o Robert Plant... Que não canta Star to Heaven... Desde, sei lá... Dos anos 80. Ele fala... Não canta mais. Pronto. Porque o cara tem que vir em público... E falar isso, né? É. Porque senão... Ele sabia. Os irmãos com a Ana Júlia. É, também. Se não o cara fala... Cara, eu vou... Não, mas eu descanto. Mas agora eles não cantam mais. Não existe mais, né? Os irmãos. Não, mas é que teve... Mas é um bom exemplo. Uma entrevista famosa... Que o cara falou... Claro que a gente toca. Não, mas eu sei que vocês não gostam de tocar. Não, a gente toca em todo show. Ah, mas dizem... Não, mas você já foi no show? A gente toca. Ah, eles tocam? Ah, não sabia. É, é uma lenda. É uma lenda, né? Mas tem uma lenda dessa, né? Eu ouvi falar disso. É, tem uma lenda, mas não... Mas é quando é uma banda assim... No caso deles, né? Do Los Hermanos. Aquela uma música, né? Que ficou marcada. Ficou marcada. O cara toca. Mas tudo bem, né? O Anger tinha carry on. Vai tocar. É legal. Toca lá. Não tem problema. Se você consegue achar... Ah, vou tocar umas cinco músicas que todo mundo quer ouvir. Cinco, dez músicas. Mas as outras cinco são novas. Mas é quando você vai ver o show... Ou você vai num festival que o tempo é mais curto, né? Porque tem... Aí você vai tirando aquelas músicas extras, né? É. Né? É, no Megadeth eu via muito isso, né? Tinha que tocar Holy Wars. Tinha que tocar Picell, Symphony. É, quando a banda é mais... Tem uma... Mais antiga. Ela tem, assim... Quanto tempo vai ser o show? Tem minutos, né? Tipo uma carta lá. Três horas de show. Porque o cara vai passar... Só para o cara passar o principal da carreira inteira, três horas de show, né? É, então é uma questão mesmo que talvez em outras épocas teria mais... O pessoal tomaria um risco um pouco maior. Mas é, faz parte, não é? Faz parte. É, o cara quer ouvir a mesma piada, né? Não tem um pouco disso? Tem, claro. O mesmo estilo e tal. Ah, o cara quer ouvir aquilo lá. Pô, mas de novo? É. O público renova também. A gente tem que lembrar que o público renova. A gente não tem essa perspectiva, né? A gente vai ficando mais velho, mas o público... O cara de... Sempre tem um novo cara de 16 anos. Eu comecei a ouvir música... Eu tinha 13, 14 de ser fã das bandas. Sempre tem um... Todo ano tem um cara de 13 aparecendo, né? E você tá tocando as mesmas coisas pra esse novo público. O público renova. Então tem que ter essa conceito também. Mas tem o que você quer fazer também, né? As novas... Tuas novas... Tua nova fase da tua vida, né? De repente você quer tocar outro negócio. Tipo o Rich Blackmore, que era do Deep Purple. Aí o cara foi super guitarrista. No 70, 80, não sei o que. Aí ele foi tocar a música medieval, né? Castelo, a Luz e Vela. E beleza. Beleza. Tá isso aí, né? Não é? Tipo, todo aparato ali. Saiu fora. Meio que negou o lance da guitarra elétrica. Depois ele voltou agora, né? Mas fazia uma boa fase, assim. Tem os caras... O próprio Robert Plant. De não cantar a música pra... Ó, pra deixar... Senão vai ficar... Eu imagino. O cara vai todo show. Ele quer mostrar quem ele é hoje. Toca não sei o que. Toca não sei o que. Então o cara... Ou ele chega no show. Já toca Star to Heaven. Primeira música já. Beleza? Ok. Agora eu posso mostrar o que eu gosto de fazer também hoje, né? Quem eu sou hoje, né? Que a gente esquece, né? Que o artista, ele evolui. Ele quer fazer outras coisas. Tem outros gostos. Quer tocar outra coisa. Mais que seja, né? O Robert Plant é um bom exemplo disso, né? Mas ele parou de tocar a música. Mas o Paul McCartney não, né? Toca... Canta... Let it be... É isso aí. Tá tudo certo. Então agrada... O cara tá tranquilo em relação a isso, né? É, acho que cada um... Chega no idade também que o cara fala... Meio... Vou lá, vou dar o que o pessoal quer e é isso. Ninguém no mundo odeia o Paul McCartney. Não sei. Não deve existir, cara. É.